Nós vamos conversar agora com o presidente do Simprofaz, Anderson Bittencourt, que está com uma campanha bem legal agora lá no aeroporto JK, em Brasília. Anderson, bom dia. Bom dia. Anderson, quem percorreu o aeroporto hoje aí vai se deparar, esbarrar com uma figura insólita, circulando pelo saguão. Que figura é essa, Anderson? Bem, é uma formiguinha que nós criamos aqui, uma personagem simpática que caracteriza, em última análise, o cidadão brasileiro que trabalha duramente de sol a sol o ano inteiro e ainda tem que carregar em suas costas o peso da carga tributária elevada que temos no Brasil hoje em dia. Isso faz parte de uma ação da campanha Quanto Custa o Brasil para você? Queria que você falasse um pouco dessa campanha, qual que é o objetivo dessa campanha? Perfeito. O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, já pelo terceiro ano consecutivo, atua de maneira a disseminar na sociedade brasileira a ideia de que chegou a hora de um debate franco, aberto e aprofundado sobre a questão da reforma tributária no nosso país. De fato, o que vemos hoje é um sistema tributário irracional que acaba por penalizar principalmente aqueles com renda mais baixa, os assalariados, já que o que vemos é um sistema baseado principalmente em impostos indiretos que incidem sobre o consumo, sobre a circulação de mercadorias e de bens, sobre a prestação de serviços, em detrimento daquilo que entendemos que deve ser o foco principal, que é a tributação do patrimônio, da renda efetivamente. Portanto, a campanha Justiça Fiscal, nesse ano, enfoca exatamente essa questão do custo dos impostos, da carga tributária para o cidadão brasileiro. E aí a ideia exatamente de criar a formiguinha para mostrar como estamos atrasados nesse debate e quão necessária é a mobilização da sociedade brasileira para que pressionemos mesmo o Congresso Nacional e o próprio governo a dar encaminhamento a essa reforma tributária, sem a qual nós não conseguiremos, de forma alguma, alcançar um patamar de justiça fiscal que sabemos que sem justiça fiscal também não conseguiríamos a justiça social tão almejada por todos nós. Anderson, eu queria que você destacasse algum produto para os nossos ouvintes, para que ele tenha ideia de qual é o peso dessa carga tributária e qual é o índice que incide em alguns produtos e o quanto a gente paga por isso. Olha, para eu não correr o risco de lhe dar uma informação aqui que não seja correta, eu vou aproveitar a oportunidade e conclamar os nossos ouvintes a visitar o nosso site, que é o www.quantocustaobrasil.com.br e lá nós fizemos uma tabela muito autoexplicativa com uma série de produtos e serviços e exatamente ao lado desses produtos e serviços nós temos lá o percentual. Mas, enfim, sabemos que, por exemplo, ao adquirir um bem como um carro, estamos pagando aí a título de IPI cerca de 30% a 40% do valor do carro só de IPI. Então, para não dar uma informação que não seja apurada, eu convido todos os ouvintes a participar, a se engajar nesse movimento que está sendo criado aí pelos procuradores da Fazenda Nacional através do seu sindicato representativo e visitar o nosso site www.quantocustobrasil.com.br Lá os nossos ouvintes poderão ter acesso a todas essas informações de maneira detalhada e poderão ter uma ideia mais apurada sobre quanto a gente paga diariamente de tributos no nosso dia a dia. Anderson, eu estou com o site aberto aqui na minha frente e a gente pode ver, principalmente aqui, o preço da carne bovina. Por exemplo, carga tributária 18,63%, Conta de luz, 45,81%. E, para citar o outro aí, 47,87% de impostos que incidem sobre a conta de telefone. É um absurdo, né, Anderson? É um absurdo e a gente sabe que, infelizmente, essa tributação acaba incidindo e pesando mais sobre aqueles que ganham menos, porque a realidade é que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado têm a possibilidade, por exemplo, de adquirir bens no exterior com valores muito menores e com uma qualidade mais elevada, às vezes. E o empresariado também tem a possibilidade de contratar escritórios de advocacia especializados na área tributária, na contabilidade tributária e, através de planejamento tributário, conseguir uma redução significativa na carga tributária que incide sobre o trabalho que eles prestam. Então, a nossa ideia com essa campanha, Quanto custa o Brasil para você, é exatamente evidenciar a irracionalidade e a injustiça que o atual sistema tributário significa para o nosso povo, para a nossa população em geral, já que nós, também servidores públicos, que temos o imposto de renda descontado na fonte, a gente não tem como, efetivamente, escapar da mordida do leão. Então, esperamos nós, procuradores da Fazenda Nacional, dar a nossa contribuição para que esse debate tão necessário para o avanço das instituições democráticas no nosso país, ele possa se instalar de maneira definitiva no Congresso Nacional, no Parlamento Brasileiro e na sociedade de uma forma geral, porque, de fato, da maneira que está, não pode continuar. Anderson, eu peço que você aguarde um pouquinho na linha, porque a gente tem uma presença ilustre aqui no nosso estúdio hoje em Brasília, o apresentador do CBN Brasil, Carlos Alberto Sardenberg, que daqui a pouco, depois do repórter CBN de meio-dia, vai conduzir o programa hoje aqui do nosso estúdio em Brasília. Sardenberg, essa tabela aqui é realmente impressionante. Quando a gente vê esses percentuais, a gente percebe o tanto de dinheiro que pagamos em impostos, né, Sardenberg? Bom dia, Bruno. Bom dia, Anderson. A iniciativa, eu acho, é muito boa, porque há anos a gente fala em reforma tributária no Brasil, reforma tributária, e ela sempre se perde no Congresso Nacional. E falta, obviamente, pressão, pressão política, pressão popular, para que essa reforma ande. E por que falta essa pressão? Porque as pessoas não sabem quanto pagam de imposto. Quer dizer, como isso não vem discriminado na nota, ou vem discriminado de uma maneira, por exemplo, no caso da conta de luz e de telefone, que aparece aí com 45% de carga tributária, na conta de luz e telefone vem uma mentira, por exemplo. Diz que o ICMS, por exemplo, é 25%. Na verdade, é uma conta falsa que eles fazem, uma conta de truque, que na verdade é 33% do valor do serviço, né, e não é 25%, mas só você pensa que está pagando uma coisa e está pagando mais. E nos outros, então, serviços, os outros produtos, você não vê a carga tributária. E é altíssima, né? Você pega, por exemplo, motocicletas, né, motocicletas, que é considerando a precariedade do serviço público de transportes, né, e como é caro comprar automóvel, por exemplo, motocicleta é a salvação da pátria da moçada. Uma alternativa ainda usada como mecanismo de trabalho. Exatamente, é uma alternativa que o mecanismo de trabalho é de condução, né? Você pega uma pessoa que mora numa metrópole, vai pegar a condução, vai levar duas, três horas, de moto vai meia hora. A carga tributária é quase 50% em cima da moto, né? Então é esse tipo de absurdo que deve mesmo ser bem explicitado. Eu acho que essa página aí, quanto custa o Brasil, é uma ótima iniciativa. Legal. Obrigado, Sardenberg, pela sua participação, os ouvintes do CBN Brasília hoje, ganhando aí de brinde o comentário de Sardenberg. Obrigado. Anderson, muito obrigado por sua participação. Considerações finais. Bem, devo aproveitar aqui a oportunidade para dizer que sou um telespectador assíduo também do nosso querido Carlos Sardenberg, que faz um trabalho muito interessante no jornalismo, tem uma carreira muito bonita e esclarecedora, né? E agradecemos o espaço que a CBN está nos dando, porque essa é uma batalha que não é uma batalha que vai ser vencida de um dia para outro. Sabemos das dificuldades que a proposta de reforma tributária vai encontrar no Congresso Nacional. Os interesses envolvidos são muito grandes e às vezes são contrapostos. Mas o importante é que a semelhança do que vemos em outras situações, a sociedade brasileira tenha, passe a ter consciência do que está efetivamente acontecendo em relação à questão dos tributos no Brasil e que esse debate, ele não se perca nos escaninhos do Congresso, porque, repito, sem justiça fiscal no nosso país, não alcançaremos efetivamente a justiça social que tanto almejamos. E, mais uma vez, agradecemos a CBN pelo espaço que está dando aos procuradores da Fazenda Nacional. Nós é que agradecemos Anderson Bittencourt, presidente do Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Muito obrigado, Anderson.